Bom dia, amigo trader. Ontem, no gráfico diário de Ibovespa, tivemos a formação aí de um candle de reversão autista, um martelo. Mas todo padrão de um candle necessita confirmação. Chama atenção a sombra inferior pronunciada, que é a entrada de fluxo comprador, essa força reativa compradora. Para o pessoal do Price Action, formou aí um Pin Bar, um Pinocchio Bar. É um martelo com uma leve sombrinha superior, no caso o Pin Bar de nariz para cima. Acima do nariz do Pinocchio Bar é compra, para baixo da metade da sombra inferior é venda. Então fica essa informação aí de análise técnica para você que nos acompanha. Paz e bem e muito gain. Bons negócios, bons trades a todos.